Agora o tempo, veja como fica a previsão para esta sexta-feira em todo o estado e os detalhes você acompanha nos mapas. Nesta sexta-feira, a frente fria que está sobre o estado se afasta, mas as áreas de instabilidade que estão sobre a região permanecem. No norte e no leste, a previsão é de sol com alguns períodos de chuva. Já no centro-oeste e sul, o dia deve ser de muita chuva. Nos vales e em Costa da Serra, o sol deve aparecer, mas instabilidade predomina e devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. No Vale dos Sinos, a mínima é de 16 e a máxima é de 29 graus. Em Gravataí, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Morro Reuter, os termômetros marcam entre 12 e 24 graus. Em Portão, a mínima é de 17 e a máxima atinge os 29 graus. Em Osório, as temperaturas ficam entre 18 e 30 graus. Termina hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, onde for necessária a realização do segundo turno, a propaganda voltará a ser exibida do dia 13 ao dia 26 de outubro. E de acordo com o calendário eleitoral, hoje também é o último dia para a realização de comícios e propaganda política com reuniões públicas e uso de aparelhagem de sonorização fixa entre as 8 horas da manhã e a meia-noite. Encerra também o prazo para a realização de debates. O segundo dia do Simpósio Internacional IHU, que aborda os temas igreja, cultura e sociedade e da primeira jornada de mídias e religião, foi movimentado com diversas atividades aqui no campus da Unicinos, em São Leopoldo. Um dos destaques da parte da manhã foi a palestra com o professor Paul Valadier, que falou sobre os desafios e perspectivas para o discurso cristão. Teve também uma conversa com o professor Mário de França, que prendeu a atenção na plateia com indagações sobre os mistérios da igreja. E além da apresentação de trabalhos científicos, a tarde foi marcada por uma exposição sobre a religião e as redes sociais, feita pelo professor Antônio Spadaro. Veja como foi esse encontro na reportagem. O professor Antônio é uma pessoa com muito conhecimento na área da igreja, então eu como futuro sacerdote também, tentar encontrar uma resposta para a situação da igreja hoje, os problemas que ela também vem enfrentando. Mas em vez de encontrar apenas respostas, Ilson foi desafiado a refletir com as perguntas levantadas durante a palestra do professor Antônio Spadaro. O italiano, que é filósofo e doutor em teologia, falou sobre os mistérios da igreja nos contextos das gramáticas de mediatização e questionou se a internet está mudando o modo de pensar e influenciando nas relações interpessoais. Segundo ele, é possível pensar a fé nas redes sociais, já que a construção de círculos de relações sempre esteve na base da igreja. Antônio também explicou sobre o conceito de ciberteologia, criado por ele. A ideia significa a tentativa de pensar a fé nos tempos da rede, pois a internet está causando impacto no modo de pensar. Cerca de 100 pessoas de diversos locais do país e de outras partes do mundo assistiram à palestra, como o Carmen, que veio da Espanha. Iara é de São Paulo e garante que poderá levar o assunto para os alunos em sala de aula. Tudo o que a gente pode pensar, refletir, em conjunto e com pessoas que dedicam sua vida ao tema espiritualidade, vida interior, sentido de vida mesmo, interessa especialmente para mim, porque sou professora, lido com jovens, e me interessa muito, eu acho que uma das minhas responsabilidades como professora é ir atrás de como a juventude e como as novas gerações vão pensar esse mundo interno. As atividades ainda continuam, mas o simpósio internacional do IHU e a primeira jornada de mídias e religião já superam as expectativas. Então está sendo uma experiência muito rica, ainda mais por um tema tão difícil de se debater, e com poucos espaços também de debate, que é a interface mídias e religiões. Então são propostas muito instigantes e o pensar sobre a comunicação nas religiões está abrindo-se esse espaço, e eu vejo isso aqui como muito promissor para muitas outras edições e eu quero estar nas próximas também. E o físico e professor Marcelo Gleiser também marcou presença no evento. No primeiro dia ele ministrou uma palestra sobre as novas gramáticas que envolvem a ciência e ontem à noite participou de um debate com o professor alemão Michael Welker, que discutiu a fé e a ciência. A nossa equipe conversou com Gleiser para saber o que ele pensa sobre perspectivas religiosas e científicas. Na sua visão, quando que a perspectiva religiosa e científica entram em conflito? Elas entram em conflito quando uma se mete na esfera da outra, essencialmente. Então, por exemplo, se a ciência se propõe a responder questões que ela realmente não tem resposta para e afirma ter, por exemplo, a origem do universo, de onde veio o mundo, que é uma questão que é científica, mas que a gente não tem a resposta, aí as pessoas da religião vão interferir nisso. Ou quando um cientista diz que a única visão de mundo possível é a visão científica, e as pessoas de fé vão dizer que não, que existe uma outra visão possível. Então, toda vez que você tem um radicalismo de ambas as partes, uma interferência numa esfera e na outra, você tem problemas. Então, no caso da religião, seria quando a religião tenta interferir no processo de descoberta científica. E, professor, quais são, então, os pontos de encontro entre a ciência e a religião? Eu acho que o ponto mais essencial de encontro entre as duas é o seguinte, ambas respondem a anseios profundos do ser humano. Nós sempre queremos entender quem nós somos. O que é isso que é a gente? Um conjunto de átomos que é capaz de pensar, se questionar sobre a vida e a morte, se pensar sobre a origem do universo, sobre o que pode ou não vir após a morte. Quer dizer, esse tipo de pergunta, que é uma pergunta que a ciência tem alguma coisa a dizer, mas também é uma pergunta que vem muito antes da ciência. É uma pergunta que define a gente como ser humano. Talvez sejam perguntas que não tenham nem resposta. Então, quer dizer, eu acho que é na pergunta que as duas se encontram. O evento segue até esta sexta-feira. Quem quiser conferir outros detalhes sobre a programação, é só acessar o site unisinos.br barra IHU. E o Conexão TV Unisinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio dia e trinta. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.